Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, manina, que vima que passa Doce balonço a caminho do mar Moça, teu corpo torrado, teu sol de bonima O céu balançado e mais que um poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou todo sozinho Ah, porque tudo é tudo triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do amor O mundo sorrindo se enche de graça 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 How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at him Tall and tan, young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, he smiles She doesn't see She just doesn't see No, she doesn't see She just doesn't see Thank you, thank you very much Thank you